Fala Carlão, continua aqui em Sandovalina, no interior de São Paulo, e agora é a hora de a gente mostrar a Torama Bramambaio, olha que show gente, é muito fácil realmente de gostar dessa Torama Brama do seu Antônio Renato Prata, eu não sou, a carcaça desses animais, qualidade, pelagem firme, extraordinária, essa Torama gente, vocês não podem perder de jeito nenhum, de jeito nenhum, agora eu separei aqui um pouco, para a gente conversar aqui um pouco, olha só, seu Antônio e os netos dele aqui, o seu Antônio, a vantagem do seu Antônio é o seguinte, ele tem neto para cuidar do negócio dele e ele agora está mais folgadão, é verdade seu Antônio, o senhor está mais folgado agora? Não estou, esses dois aqui que estão do meu lado aqui, eles defendem bem o negócio aí no meu lugar, viu caralhão? O senhor está tranquilo, agora é hora de só aproveitar a vida, vem aqui e só enxergar os defeitos, para corrigir isso, corrige aquilo, é isso mesmo? Eu já estou nessa fase aí, mano, que beleza, olha, dois netos aqui, o Teos, tá bom Teos? Tudo bem Carlão, satisfação estar junto com você novamente aí, aqui na fazenda. Satisfação é minha, viu? Escuta, e a Isabela, tá bom Isabela? Tudo bom Carlão? Tudo jóia? Vou te receber aqui na fazenda. Ó, ô Adriane, ó, você fez, solta aqui, você não veio, hein? Ó, muito bem representada você está aqui. Ô Isabela, que show, hein, Cigabe? É um show Carlão, esses animais são todos, fazem todos parte do Programa de Melhoramento Genético da BCZ. Ai, que beleza. É, o padrão que você já viu que é diferente, hein? O negócio aqui não escapa nada. Não, são 56 anos de seleção, então tem muita qualidade, muito trabalho, muito amor desse daqui. E de vocês também, né? E de nós. Olha, sucesso. Deixa, ô Tel, eu sei que você é o cara que está. O Tel é o seguinte, de manhã até de noite ele só pensa em fazer negócio. Seria que só ele compra bezerro, vende bezerro, vende boi gordo. O Tel, você está bom mesmo? Como é que está o jogo? Tudo ótimo, Carlão. A gente tenta, a pecuária é uma atividade que a margem, ela não é uma margem muito grande, né? Então a gente tem que tentar fazer os melhores negócios para ganhar alguma coisinha aí. Porque mexer com boi já é muito bom. Se desse mais lucro, então, seria perfeito, né, Carlão? Não, mas aí não prestava, né? Seu Antônio, não podia dar tanto lucro assim, né? É, aqui é assim, não ganha dinheiro, mas diverso. Maravilha. Ô Tel, mas o mercado, apesar de tudo, o boi aqui está hoje já num preço bastante interessante e eu acho que para o leilão vai ficar melhor ainda, né? Então, Carlão, eu acredito, o mercado está reagindo, assim. Eu acho que a gente tem mais aí uns 45 dias, 50 dias para o leilão. Eu acho que o leilão vai estar numa época boa para a pecuária. Eu acredito na pecuária, num médio, curto prazo já, que vai melhorar, tem que melhorar. Então, eu acho que o leilão caiu numa data perfeita para a gente conseguir fazer bons negócios. É isso aí, gente. Lembrando, então, dia 25 de agosto, é um sabadão. É isso mesmo, Isabela? É isso aí, Carlão. Estamos contando com você e com todo mundo aí que está assistindo. É isso aí. A minha agenda já está fechada para esse leilão desde o ano passado. Eu vou estar aqui com certeza. O senhor pode mandar aumentar a boia que eu vou vir no leilão, meu santo. Ah, mas isso aí não faz falta, não. Isso aí vai ter. Boia aqui vai ser boa mesmo. Todo ano, é. É isso aí. Ô, gente, obrigado, viu? Obrigado, Isabela. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado, Carlão. É isso aí. Estamos juntos, dia 25. Com certeza. Um forte abraço a todos vocês aqui com imagem do João, meu grande amigo aqui. Esse falagardão direto aqui de Sandovalina vai ficando por aqui.